O meu nome é Rui Babiano e falo-vos aqui do meu último livro No Labirinto de Outubro, 100 Anos de Revolução e Dissidência Uma publicação das edições 70 Trata-se de um ensai histórico sobre o impacto e o eco da Revolução Russa de 1917 Produzidos no decorrer dos últimos 100 anos Propondo uma observação crítica de um dos momentos centrais da história contemporânea Que não só lançou as bases de um novo nível de sociedade Mas abriu também caminho a muitas outras experiências políticas Contém seis capítulos No primeiro desenvolve-se uma reflexão analítica e crítica Sobre a história da ideia de revolução e as metamorfoses contemporâneas das suas dinâmicas e ritmos Em associação com formas de dissidência que sempre as atravessa O segundo capítulo ocupa-se da Revolução Russa, da sua história e da sua interpretação Abordando o contributo prático e teórico de Lenine Bem como a composição de um paradigma político encarado como expressão de uma inevitabilidade histórica No terceiro capítulo vai ao encontro de três elementos que compuseram esse paradigma Em primeiro lugar a organização de um sistema de poder e de propaganda Em segundo o exercício da violência Em terceiro, na relação com este segundo O papel neste processo acentuado a partir de 1928 Do José Stalin e do chamado Stalinismo No capítulo 4 salienta-se a importância de uma cultura comunista autónoma Abordando-se a atividade de artistas, escritores e intelectuais Como modeladores de consciências Os chamados engenheiros das almas Bem como a organização de uma rede internacional de apoios No campo das artes, das letras e do pensamento político O quinto capítulo acompanha itinerários, questionamentos e adaptações internas Do modelo soviético após a viragem de outubro de 1917 Como a Trotsky e de muitos outros Bem como experiências desenvolvidas noutras paragens Como os países da Europa de Leste, China e Cuba Por fim, o sexto capítulo apresenta casos exemplares de divergência Ou de dissidência orgânica e intelectual Em relação ao modelo dominante na leitura da Revolução de Outubro Abordando vários dos caminhos propostos também a partir dos anos 60 E depois com a viragem de 1989 e a queda do Muro de Berlim O Labirinto de Outubro, 100 anos de Revolução e Dissidência Tem 360 páginas É, como disse, uma publicação das edições 70 Está à venda já nas livrarias, agora felizmente reabertas E em todas as lojas virtuais Que podem também, onde podem também encomendá-lo Boas leituras!